Bácia, fala um pouco sobre a vitória de ontem, uma vitória muito importante, que fez o esporte reencontrar o caminho das vitórias e contra um time que estava próximo também na classificação. Como você fala aí, um time que estava próximo na tabela da gente, eu acho que é um jogo muito importante para nós, um rival direito e a gente jogando em casa sempre tem que procurar vitória, então eu acho que a gente focalizou muito em pegar esses três pontos, matar uma sequência que não era tão boa para nós e começar novamente o caminho da vitória. E há um bom tempo que o Mogni lidera o que mais tem, quilometragem na partida. Nesse jogo foi você, você teve mais de 11 quilômetros, um jogo também que você se dedicou bastante. Sim, a verdade é que os números aí estão falando não só de eu ou Lucas, como que está, senão como está a gente fisicamente, como está se cuidando, se preparando para a competição, então eu acho que mais que parabéns a nós e a todo o grupo, a comissão técnica está preparando a gente muito bem. E o campeonato é assim, é um campeonato muito difícil, que a gente tem que correr muito, tem que ter muita raça, se dedicar dentro do campo para depois pensar no resultado final. Como é que você avalia esse primeiro turno, o esporte terminou o primeiro turno na nona colocação? Eu acho que foi um primeiro turno que a gente passou pelo salto e baixo, um campeonato que é assim, a gente não vai estar bem sempre. Lógico que temos muitas coisas para melhorar, mas eu acho que estamos em uma posição boa para encarar o segundo turno. É melhor estar nessa posição que está em uma posição um pouquinho mais embaixo, então eu acho que daí a gente tem que começar a olhar para cima na tabela e ir jogo a jogo. Como falei antes, é um campeonato difícil, que a gente vai passar por momentos muito bons, momentos não tão bons. Então, ter esse equilíbrio aí para manter o time na primeira página da tabela, eu acho que é um objetivo muito bom para o clube. No segundo tempo, o time teve um poder ofensivo muito grande e foi determinante para conseguir a vitória. Você acha que é esse futebol de segundo tempo que vocês têm que procurar? Eu acho que no segundo tempo a gente jogou melhor, ficamos mais com a bola. Como falei antes, sempre vai ter coisas boas, tem coisas para melhorar. Eu acho que é um jogo também para a gente fazer algum gol mais, temos que recaprichar um pouquinho mais lá na frente. E por esse caminho, a gente se dedicar dentro do campo, que as coisas vão acontecer para nós. Você já jogou de centroavante, também aberto pela ponta. Você estava me contando que na base jogou sempre de centroavante. Eu queria que você comentasse como você está vendo essa variação da parte tática. Eu falei para o Jair que eu já joguei em todas as posições da frente do ataque. Eu fiz minha base no Nacional do Uruguai jogando muito de centroavante, jogando de segunda ponta. Então, eu acho que são posições que para mim ficam confortáveis de jogar. Se eu tenho que jogar aí, para mim é bom. Se eu tenho que jogar por fora, pelas bandas também. Então, onde o Jair acho que é melhor para o time, eu vou dar sempre o meu melhor. Só para fechar, como é que está a sua expectativa para o jogo contra o Ceará? Que é mais um time que está ali próximo na classificação também. É, vai ser um jogo igual ao do Paranaense. A gente está próximo na tabela. Então, são jogos decisivos que a gente tem que ganhar agora para depois no final não estar olhando outros jogos. E só olhar no jogo da gente. Eu acho que temos que começar o segundo turno de boa maneira. e ter os objetivos claros quais são do clube.